Boa tarde, boa noite, eu sou o Lindbergh Campos, hoje é a nossa aula extra e última, nossa décima aula do curso Prometeu Moderno, Frankenstein e Capitalismo Tardio. Nessa última parte do nosso curso, nós temos nos dedicado mais ao tema da continuidade, da persistência, digamos assim, dessas ideologias prometeístas, dessa ideia de violação da natureza, e hoje nós temos essa última parte do curso, que é mais dedicada a uma crítica efetivamente do capitalismo tardio e da ideologia dominante, contemporânea, que faz parte do complexo de forças de sustentação e de reprodução do nosso atual modo de vida. E que, como eu tenho insistido desde a primeira aula, ela tem uma série de características que persistem e que germinaram, digamos assim, já ali na reação a tanto a Revolução Francesa quanto ao iluminismo, as lutas democráticas, né, por voto, as primeiras organizações dos trabalhadores, ali no primeiro começo do século XIX, e a Revolução Industrial, correto? Então, é mais ou menos isso, então ali é uma espécie de divisor de águas, e algum dos temas, dos materiais, do modo de pensar mítico, que se encontra ali no Frankenstein, e muitos desses materiais, essas ideias vão ser recicladas nesse diário que se estrutura a partir dos anos 60, dos anos 70, que é aí já do século anterior. Então, ontem nós fizemos uma leitura, né, uma breve recapitulação de como o Marx, o Nietzsche, o Freud, eles se dialogaram com o mito do Prometeu, lembrando que nós estávamos tratando especificamente do jovem Marx, jovenzíssimo Marx, aliás, do jovem Nietzsche e do Freud, já no momento de balanço da teoria dele, né, a psicanálise, e nós enquadramos a psicanálise como um sintoma e uma resposta, digamos assim, um remédio a uma crise da personalidade humana, da subjetividade humana, mas até então isso daí não explicava muita coisa, porque isso daí é uma coisa quase que... que permanente, digamos assim, e é uma coisa que o próprio Freud coloca, né, que esse ímpeto civilizacional é acompanhado por um sofrimento muito grande, né, porque você tem que reprimir certos instintos, impulsos que buscam o prazer de maneira imoderada, né, e que isso necessariamente traz sofrimento, dor, neurose, ok? Então, basicamente foi isso que nós comentamos ontem, nós falamos também sobre o Prometeu, do Freud, né, o Prometeu do Freud, ele era uma espécie de nota de rodapé, naquele texto do Mal-estar na Civilização, que depois ele desenvolve um pouco, dois anos depois da publicação do Mal-estar na Civilização, num texto chamado A Conquista do Fogo, e o que mais interessava ali, né, de maneira... é como ele via o Prometeu como um herói civilizacional, que queria, contraditoriamente e ao mesmo tempo, sempre de acordo com Freud, queria roubar dos seres, dos deuses e compartilhar com os seres humanos uma possibilidade instintual, que seria o exemplo mais claro, é o incesto, que ele associaria ao fogo, né, algumas coisas, algumas questões instituais, instintivas, né, da ordem do instinto, mas ao mesmo tempo que ele também teria um apetite moderado pelas conquistas civilizacionais, que seriam um herói fundamentalmente contraditório nesse sentido, e que isso daí também poderia ser visto no fato dele ter tido o fígado dele devorado pela ave, porque o fígado representaria esse apetite impossível de ser controlado, estaria associado a isso. Bem, e aí no final, nós pegamos, eu peguei o último trecho, os dois últimos parágrafos, né, do mal-estar na civilização, em que ele traz novamente, ele repoloca a discussão, né, ele parte de uma observação antropológica, fisiológica do ser, é assim que funciona o método, né, do freudismo, antropológica e fisiológica, né, dos seres humanos, faz uma, e a partir dessa observação minimamente empírica, ele empreende uma série de hermenêuticas baseadas em mitologias, mitologias para enquadrar e tornar inteligível certos comportamentos persistentes, que ele vê como persistentes, na história da humanidade, e que determinariam certos, certos comportamentos até hoje. E aí, não por acaso, o mal-estar na civilização, ele termina com o Freud esperando que o Eros, ele se sobreponha na relação que ele tem com o Tânatos, né, o Eros representando o amor, a civilização, o impulso, né, de civilização, de amor, e o Tânatos, esse outro impulso irmão, que é o impulso da morte, né, novamente, o pensamento mítico, presente fortemente, né, nessa visão de mundo, sim, eu nem diria arquétipo, é pensamento mítico puro, aqui, nós estamos no reino arquétipo, coisa que você extrai, né, dos mitos, aqui, eu acho que é uma coisa ainda mais pura, é uma coisa ainda mais pura, porque você está no reino do mito, do mito propriamente dito, aí depois ele extrai os arquétipos, a meu ver, mas o que ele coloca aqui, a explicação dele, então, aparentemente, completamente racional, científica e tal, parte de alguns dados observáveis, então, expande no que eu estava chamando de empirismo transcendental, não sou eu que chamo assim, várias outras pessoas chamam, né, porque é uma coisa de Bendeis lá do Kant, que é o outro, né, que nós, outra figurinha que aparece recorrentemente, né, no nosso curso, então, eu li aqueles últimos trechos para vocês verem, então, também que a solução dele para o impasse, novamente, vai para uma espécie de metaculturalismo, né, uma espécie de crítica metacultural, discutindo a cultura pela cultura, né, refletindo sobre a cultura. Bom, então, tudo isso vai ficar mais ou menos claro quando nós avançarmos para o que nós, para o que eu gostaria de focalizar hoje. Tudo que nós temos visto, né, até agora, nesse curso, foi, basicamente, a apresentação das bases ideológicas do capitalismo tardio. Essa ideologia tem como pressuposto geral uma visão culturalista que mobiliza pensamento mítico e filosofia idealista. Tudo isso nós já definimos, né, ao longo do curso, né, para dificultar e impedir a consciência das relações reais e a prática política. Como vimos, as características da produção e reprodução materiais historicamente específicas são ignoradas ou subordinadas a uma condição ou essência humana imutáveis. Então, você tem uma realidade em completa transformação, sempre em transformação dinâmica, mas a essência e a condição humana seriam imutáveis. Pensamento mítico e filosofia idealista. Então, nós ignoramos, né, subordinamos tudo, todas as condições, as relações materiais humanas a uma condição ou essência humana imutáveis. e que tem como fontes primordiais certa tradição vitalista e a filosofia da vida do final do século XIX. Eu não vou me deter sobre a filosofia da vida do final do século XIX, porque aí eu acho que nós já iríamos fugir um pouco do nosso escopo aqui. Eu vou me deter na questão do vitalismo porque, além de ser uma coisa que permanece, é algo que está explícito no... É dito com todas as letras, como nós vimos na análise da introdução da Mary Shelley, no próprio... na própria introdução... no prefácio do Percy Shelley e no subtítulo Prometeu... o Prometeu... o Prometeu moderno que foi retirado de uma... de um texto do Kant. E o próprio fato da criatura, né, ela ser um experimento vitalista, digamos assim, né? Comecemos pelo determinismo dessa espécie de materialismo vitalista, né? Ou novo materialismo, também é o que é chamado. Essa corrente aparentemente dissolve o dualismo espírito e corpo, que seria muito cara à teologia, por exemplo, cristã. O dualismo espírito-corpo da metafísica religiosa. E por isso toma para si a marca de um materialismo, pois enxerga a origem, a última instância de determinação no corpo. É disso que todos eles falam, do corpo. Porém, os fluxos do corpo, né, a seiva, o... o... Tá, não vou falar disso, não vai fugir um pouco do nosso... porém, tudo isso é feito, né, dissolver essa... essa... essa explicação de mundo, seria... tem um corpo que aprisiona o espírito, né, a perenidade do espírito e a mortalidade do corpo, né, para dissolver isso, essa espécie de vitalismo faz isso introduzindo na matéria, no corpo, no... no... nas partes constitutivas do nosso corpo, uma espécie de forma de energia ou de vida, o espírito. Então, é uma espiritualização da matéria. desse ponto de vista, a realidade é vista como volátil em constante mutação, e a mente é incapaz de apreender este fluxo constante, porque ela é... porque ela parte de uma condição fitza. Fitza. Se antes a mente era impossível de ser alcançada pela matéria, antes era assim, a mente, o espírito, eles eram importantes, perenes, imortais, e a matéria era uma... uma coisa temporária, passageira, que se desmancha automaticamente. Se desmancha com a violência, com o passar do tempo, etc. Agora, é a matéria que deixa a mente para trás. olha que coisa, né? A gente não consegue aprender o mundo porque a nossa mente não é capaz para isso, né? A matéria agora é algo idealizado e etéreo. E nessa versão benigna, assume toda a delicadeza e a maleabilidade do espírito. é de fato um materialismo bastante imaterial. Uma visão pagã, panteísta, que vê a face de Deus em todos os lugares, que vê a materialidade sempre algo a mais do que a mera matéria. Sempre um excesso, uma força, uma vitalidade, relacionalidade que a transforma em algo ativo, autossuficiente, produtivo e imprevisível. Para esse novo materialismo, seguindo a pista deixada pelo Terry Eagleton, que eu enviei para vocês, do livro dele do Materialismos, que ele lançou em 2016, é algo bastante antigo, porque é uma linhagem que vai do Demócrito, lá do da tese do Marx, e a gente discutiu um pouco, passa pelo Epituro, cheira no Spinoza, passa pelo Schelling, Nietzsche, Bergson, Bloch, Deleuze, e toda essa gente. A matéria, ela é um princípio vital que nos habita e que habita as nossas invenções. O materialismo desconstrutivista, por sua vez, pensa a materialidade como uma força que é impossível. sabe essa retórica do impossível, do inefável, do impossível de ser aprendido? Antes, isso daí estava no âmbito do espírito, da dualidade espírito e corpo. Hoje, está no âmbito da matéria. Algo está no âmbito do corpo. Algo não ainda e não mais na ordem da presença e do possível. ou seja, algo que não está na ordem da presença e do possível. Dentro do universo pós-moderno derridiano da retórica do impossível, do Derrida, todas essas pessoas, materialismo se transformaria em algo inefável e apofático. apofático. O que é apofático? Apofático vem de teologia apofática. É de quando você diz, basicamente, é quando você parte do pressuposto que Deus, que a realidade é algo tão impossível de ser aprendido que você simplesmente faz de tudo para não definir Deus, para não aprender, porque é inapreensível, é irrepresentável. Então, a matéria ela teria se transformado nisso. Ou seja, o materialismo seria significação e sujeito em processo. O que significa que a matéria tem que ser salva da humilhação e da humildade de ser matéria. É uma materialidade fluida, sem substância, e inquadrável dentro da infinitude indeterminação, imprevisibilidade dessa característica difusa, flutuante, deslizante, heterogênea e intotalizável da textualidade. Seria como uma espécie de multiculturalismo no âmbito da matéria, no nível celular e atômico, para usar os termos de um cara que escreveu um livro chamado... Eu já passo para vocês a referência. O problema da matéria estar viva nos seres humanos é que ela deveria estar viva em todos os outros lugares. Correto? Então, vamos lá. Isso daqui é importante. se a matéria está viva nos seres humanos, por que isso é importante, gente? Deixa eu só fazer um recuo. Vocês se lembram? Qual é a base da explicação de mundo do Freud, do Deleuze, Bebison, toda essa gente? É que o que nos define, do Nietzsche, o que nos define são os nossos impulsos. Correto? Nossos instintos primais. É a nossa matéria. Correto? Então, você está dando o controle não mais para o sujeito consciente, o sujeito consciente é uma máquina cega. Correto? Que simplesmente é refém dos seus instintos primais, que é a matéria. É por isso que nós chamamos de materialismo vitalista. Certo? Então, esses aspectos constituintes de nós mesmos, que nos constituem, eles que, de fato, determinariam, nos determinariam. E por isso que isso seria um materialismo. É só vocês pensarem que para esse pessoal, para os mais ortodóxos, o pessoal pós-moderno mais ortodóxos, você falar em experiência, já é metafísica, já é algo do loucura, porque não tem experiência. Não tem nada que é adquirido. Tudo já está inato, porque é o que determina você. São os seus fluxos, o seu corpo. Então, tá. Vamos continuar aqui. O problema disso tudo é que se a matéria, se a carne, se o átomo, se as células estão vivas nos seres humanos, é que ela deveria estar viva em todos os outros lugares, correto? Porque se o átomo está vivo em mim, ele também tem que estar vivo no outro. A matéria, então, ela se ativaria quase como uma autossuficiência. E é exatamente o que nós vemos no livro da Mary Shelley. A matéria se move em um mundo de significado como os seres humanos fazem. Então, tem um... tem uma inteligência por trás que determina, tem uma ordem natural das coisas que determina a matéria. O vitalismo recusa a ideia da matéria como algo bruto e insensível. Por que deveria conceber... Porque, pelo contrário, ela deveria conceber espíritos desencarnados. Correto? Deveria conceber espíritos que não estão encarnados. Então, de novo, o vitalismo recusa a ideia da matéria como algo bruto e insensível. Por que deveria... Porque, se não, ela precisaria conceber que os espíritos eles são desencarnados. Eles estão na nuvem. Caso os corpos dos seres humanos sejam simplesmente matéria como mesas, logo, é necessário que coloquemos uma alma impalpável para que se possa explicar as diferenças entre um ser humano e uma mesa. Correto? Porque, lembrando, essas pessoas também não admitem taxonomia. Ok? Taxonomia também é um problema. Você classificar. A gente já vai chegar aí. O vitalismo acerta, com certeza, acerta ao rejeitar a oposição entre matéria bruta e espírito imortal. O problema é que ele faz isso à custa de defender que toda matéria está viva, o que equalizaria pessoas e mesas e chegaria no materialismo mecânico. Vocês estão entendendo o problema? O que propõe? Esse materialismo aí todo subjetivo, que o pessoal acha um amor de pessoa, ele está no mesmo nível do materialismo mecanicista, do materialismo vulgar, também de determinação de diferentes modos, mas se encontram nesse exato momento. Por quê? Porque não há agência humana. Vocês já entenderam? Porque se a matéria ela é o que de fato determina a sociabilidade humana, a política, a arte, tudo, os nossos fluxos, como a gente caga, como a gente chupa o peito da nossa mãe, se é isso que nos determina? Se é como a gente transa que determina como a gente produz carros? Então, é a mesma coisa que falarem que é como a gente produz carros que determina como a gente transa. Vocês estão entendendo que é a mesma fórmula mecânica de você acabar com a agência humana? Por quê? Porque aí nós chegamos de novo na metáfora da máquina cega. Nós somos máquinas cegas. Voltando aqui para o meu texto. Vai ficar um pouquinho mais claro, não muito mais, não fiquem esperando também que vai sair uma explicação muito boa. Homens e mulheres não estão... Aqui é um resumo que eu fiz daquele texto do Terry Eagleton do Materialismos, do livro dele de 2016 que eu enviei para vocês. Quem lê eu sabe. Homens e mulheres não estão separados do mundo material como queria o humanismo idealista e nem são meros pedaços de matéria como o materialismo mecânico queria. Isso é muito importante porque aquele livro lá do Goethe sobre a doutrina das cores, o Goethe ele está justamente brigando brigando com o materialismo mecânico. O materialismo mecânico do Newton. Correto? Só que aí ele está caindo no vitalismo para se opor ao materialismo mecânico. Mas nós vamos chegar lá. Nós somos pedaços de matéria. Mas de um... Então, nós somos pedaços de matéria. De um ponto de vista materialista, aqui eu vou aderir a posição do Ivo, e concordando com todos os tipos de materialismo, nós somos, de fato, pedaços de matéria, mas de um tipo peculiar de matéria. Nós somos inseparáveis da natureza, mas temos especificidades particulares. E alguns materialistas vitalistas veem nisso a criação de uma hierarquia inconcebível. Como assim, cara pálida? Você se acha muito inteligente, você se acha muito melhor do que uma mesa? Vai cair no humanismo burguês, que esse que é a retórica. Entenderam? Por que não? Porque se você fala que nós não somos, nós somos matéria, mas nós não somos uma matéria do mesmo tipo que uma mesa, vão falar que aí já está criando hierarquia, aí já é o ser humano no centro do universo, já é o humanismo burguês, e por aí vai. Voltando aqui. E alguns materialistas vitalistas veem nisso a criação de uma hierarquia inconcebível. Nós somos matéria e somos parte da natureza, mas não somos como uma mesa, pois somos parte do reino animal. que já é um outro tipo de matéria. Ok? Você tem a matéria inorgânica, você tem a matéria orgânica, e você tem o ser social. Para alguns materialistas, a matéria, ela se organizaria exatamente nesses três nesses três eixos, o ser inorgânico, as coisas feitas simplesmente átomos, que seriam menos complexas, a matéria, o ser orgânico, seriam todo reino animal, e os seres sociais, que aí nos incluiriam. Correto? bom. Nós somos matéria, pois fazemos parte do reino animal, e dentro desse reino, nós temos o status de animal social ou animal político, como dizia o Aristóteles. Tal hierarquia é inconcebível para certos tipos de materialismos pós-modernos, porque soa como o alarme do privilégio. Para essas correntes, a realidade é composta de um igualitarismo cósmico e de uma matéria plural. O materialismo reducionista tem dificuldade de lidar com o sujeito humano e com a agência humana, agência e a prática humana. Deixa eu só, porque está um parênteses. Melhorou, né? E suspeita da ação como mera ilusão, ou seja, a ação para certos tipos de materialismo é uma ilusão, porque você não pode ir contra a constituição, a condição da matéria. A matéria é assim e sempre será. Ou seja, nós teríamos uma visão contemplativa do mundo. Nós estaríamos só simplesmente de passagem e estaremos aqui. O que é que houve aqui? Glaucio está apresentando aqui. O materialismo vitalista quer descentrar a ilusão, a soberania do sujeito. A gente estava falando sobre isso, a gente falou bastante sobre isso quando a gente topou sobre o... quando nós falamos sobre o... Principalmente sobre o Nietzsche, o descentramento do sujeito, né? Materialismo vitalista quer descentrar a soberania do sujeito no conjunto de forças materiais que o constituem. Isso, para mim, é o mais importante. Esse daqui, para mim, é o coração dessa parte. O materialismo vitalista, ele quer descentrar a soberania do sujeito no conjunto de forças materiais que o constituem, nos seus fluxos, nas suas seivas, né? Ah, os seus fluidos, fluidos, os seus fluidos. Por isso, todo esse papo de cortar o pênis de urano e toda essa questão, né? Enfim. Talvez seja possível que possa haver um agente autônomo que não está livre de determinação, de determinações, e autonomia seria lidar com determinações de uma dada maneira. Ou seja, é possível que possa haver um agente autônomo, que os seres humanos, eles possam realizar a sua própria história, mas não nas condições que eles escolheram. Correto? e que a autonomia fosse algo como lidar com determinações de uma dada maneira. É apenas através da dependência que nós alcançamos algum grau de independência. E aí, aqui, é importante isso porque, por exemplo, o Marx, no primeiro volume, quando ele está falando justamente da maquinaria moderna, se não me engano, é nessa parte do Capital, no volume 1, ele fala uma coisa muito interessante. A sociedade é a condição de possibilidade do indivíduo. Entendeu? A sociedade é a condição de possibilidade do indivíduo. Por quê? Você só pode se isolar socialmente. Foi? É só vocês pararem para pensar. Você precisa estar em sociedade para que você tenha a energia psicológica, o tempo vital para que você possa cultivar uma personalidade individual, porque senão você vai viver no reino da selvageria e da subsistência, se você conseguir sobreviver sozinho. Tudo bom? Aí ele dá um exemplo para explicar o que ele quer dizer, o Terry Eadleton, com é apenas através da dependência que nós alcançamos algum grau de independência e que nós devemos pensar um agente autônomo que não está livre de determinações e que a autonomia seria lidar com determinações de uma dada maneira. Ele dá um exemplo bem de inglês que já passou da meia-idade, um exemplo futebolístico. Ele fala um craque do Real Madrid ele está livre para fazer um gol, mas a anatomia das pernas dele é uma condição invariável, é uma determinação que não se pode extrapolar. Você vê, né? Ainda, o problema de se conceber a matéria como mutável, múltipla e difusa, que pode criar uma aversão às restrições das instituições sociais e às organizações políticas, o que pode levar esse novo materialismo a uma forma de anti-marxismo, que é o que aconteceu. Ou seja, porque você vê a negatividade na presença de qualquer restrição, de qualquer determinação, de qualquer controle para cima dessa espontaneidade do sujeito. Então, você acusa a civilização, você acusa a organização social dos males e dos problemas que o indivíduo sofre. E aí, você cai em algumas formas de anti-marxismo e de anti-organização das pessoas, como a gente vê, no espontaneísmo, no anarco-primitivismo, etc, etc, etc. O vitalismo, o vitalista mais conhecido da atualidade é o metafísico Gilles Deleuze, para o qual o ser é uma criatividade imanente e que é infinita e absoluta, essa criatividade imanente. E ele é infinito e absoluto, e cuja maior expressão é o pensamento puro. No mundo gnóstico, gnóstico, pós-Deus, Deleuzeano, sujeitos, corpos, órgãos, lembrando, problema do conhecimento através dos órgãos sensoriais, porque o que você vê é uma ilusão. no mundo gnóstico Deleuzeano, sujeitos, corpos, órgãos, agentes, discursos, história, instituições, em suma, a realidade ameaça obstruir esta força vital e insondável, que não é localizável, de modo semelhante como o corpo costumava encarcerar a alma. Restrição e regulação são vistas como negativas. E aqui chegamos no prato cheio da ideologia contemporânea, do laissez-faire, laissez-passer, é impressionante como circula com uma facilidade nessas ideologias, história, ética, lei, propriedade, território, significação, trabalho, família, subjetividade, sexualidade, cotidiana, organizações políticas de massa, são poderes normalizadores, castradores, regularizadores e colonizadores, como o são para o seu grande admirador, Michel Foucault. Essa inteligência alienada e na torre de marfim francesa, da academia francesa, cultua o grande nada das potencialidades abstratas. E só poderia ver com desprezo coisas como unidade, mediação, significação, relacionalidade, interpretação, representação, reconciliação. não há nada construtivo a ser encontrado na existência cotidiana, na realidade humana cotidiana. Muito pelo contrário, a banalidade entre o vital, criativo, muito pelo contrário, pois há uma antítese, né, uma antítese bem banal, na verdade, se eu vou pegar, é muito superficial, porque é uma espécie de, funciona assim, é uma antítese entre o que é banal, entre o que é vital, criativo, desejoso e dinâmico. E opressivo, né, o que é do reino das formas materiais estáveis, né, das determinações. Esse antimaterialismo cósmico vê a vida como uma força sagrada e etérea, indiferente às realidades dos seres humanos, corporais, cujo objetivo deve ser o de justamente escapar dessa condição de criatura e se tornar o meio desse poder implacável, deixando de ser eles mesmos, né, a gente lê o Nietzsche, né, isso daí é o Nietzsche puro, né, se reencontrar, se reencontrar com esse eu perdido, talvez voltar para a vida uterina, ou seja, um convite à paralisia. As implicações políticas desse tipo de ideologia é a visão de um mundo no qual trabalho e capital são desmaterializados em signos, fluxos e códigos, imagens, simulacros e virtualidades se tornam objetos materiais, ou seja, o que é material é desmaterializado e o que é imaterial se transforma no mais puro material presente. É justamente nesse sentido, gente, que o... Porque no... Para ser bem sincero, não há coisa muito nova nesse universo, né, mítico, do pensamento mítico, do vitalismo, como eu estou tentando mostrar para vocês, eu estou tentando trazer mais para próximo da gente, mas a gente tem conversado sobre isso o curso inteiro, né, tentando apresentar, né. Deixa eu mostrar para vocês de onde é que vem isso. Não, não é isso, não é isso. Aqui. Aqui, eu espero que esteja aparecendo para vocês, é um trecho do Marx da ideologia alemã, que eu acho que seria bacana da gente fazer um... um link, uma conexão exatamente através dele. Então, a ideologia alemã, né, um livro não publicado de 45 a 46, no qual o Marx está criticando, né, o que seria a ideologia alemã, a filosofia alemã, o idealismo alemão, do começo do século XIX, e aqui ele diz, toda crítica filosófica alemã, de Strauss, a Stirner, limita-se à crítica das representações religiosas. Se vocês forem para pensar, peguem o antiédico, eu, caso vocês não acreditem em mim, peguem o antiédico e folheiem, folheiem, e vocês vão ver o... quais são os conceitos ali, quais são o que é colocado para funcionar ali, a volúpia, o númen, etc., etc., etc. É o mundo do pagão dos mitos, do panteísmo, O progresso consistia em subsumir também as representações metafísicas, políticas, jurídicas, morais e outras que eram pretensamente dominantes à esfera das representações religiosas ou teológicas, do mesmo modo em declarar a consciência política, jurídica e moral como consciência religiosa ou teológica, e o homem político, jurídico e moral em última instância, o homem, a pessoa concreta como religiosa, como um ser completamente alienado do real. O domínio da religião foi pressuposto, daí o pensamento mítico ser evocado constantemente. Pouco a pouco, toda a relação dominante foi declarada como uma relação religiosa e transformada em culto. Culto ao direito, culto ao Estado, por toda parte, girava-se em torno de dogmas e da crença em dogmas. O mundo foi canonizado numa estela cada vez maior, até que, por fim, o venerável São Max, um dos jovens hegelianos que ele estava discutindo, da filosofia idealista da época, pôde santificá-lo em bloco e, com isso, liquidá-lo de uma vez por todas. Dado que, para esses jovens hegelianos, as representações, os pensamentos, os conceitos, em resumo, os produtos da consciência por eles autonomizada, são considerados os autênticos grilhões dos homens, exatamente da mesma forma que, para os velhos hegelianos, eles eram proclamados como os verdadeiros laços da sociedade humana. Então, é evidente que os jovens hegelianos têm de lutar apenas contra essas ilusões da consciência. Uma vez que, segundo sua fantasia, as relações entre os homens, toda a sua atividade, seus grilhões e barreiras, são produtos de sua consciência. Os jovens hegelianos, consequentemente, propõem aos homens o seu postulado moral de trocar sua consciência atual pela consciência humana, crítica ou egoísta, e, por meio disso, remover suas barreiras. Essa exigência de transformar a consciência resulta na exigência de interpretar o existente de outra maneira, quer dizer, de reconhecê-lo por meio de uma outra interpretação. Os ideólogos jovens hegelianos, apesar de suas fraseologias, que têm a pretensão de abalar o mundo, são os maiores conservadores. Os mais jovens dentre eles encontraram a expressão certa para qualificar sua atividade, quando afirmam que lutam apenas contra fraseologias. E aqui vocês podem substituir fraseologias contra discursos, textos, normas, gramáticas, agora está na moda também, gramática, esquecem apenas que a essas fraseologias deste mundo não combatem de modo algum o mundo real existente. Então, meus caros amigos, aqui nós temos uma questão que é muito importante, que é, de fato, a questão que o Marx coloca, que é, nós não conseguimos, nós ainda ficamos cativos de uma série de ilusões se nós nos determos nos produtos da consciência e não avançarmos em relação às condições e às relações materiais de onde nós partirmos. É só vocês pararem para pensar, assim, até no universo artístico. Por exemplo, algumas pessoas acham que o problema de um filme fazer sucesso ou não no mundo em que nós vivemos é a qualidade dele, com que ele foi feita, com que ela foi feita, que o filme foi feito, do script, do roteiro ou da câmera, enquanto ele fica achando que a obra, ela em si, ela se encerra em si, e que ela não está imersa em uma série de relações de distribuição e de produção, e de garantia do consumo, de recepção, de exibição. Então, é mais ou menos isso o que nós estamos, o que eu estou querendo colocar aqui. E, resgatando também, uma das questões, outra que a gente tem colocado desde a primeira aula, é o desconhecimento ou a ignorância no sentido de ignorar, de não fazer, não querer, não se interessar por, dos néxos causais, materiais e concretos de uma determinada realidade, e que faz com que as pessoas, que nós, de maneira geral, nós nos busquemos abrigo, fuga em explicações míticas, supersticiosas, mistificadoras, como estas, né? Quando o Marx, ele faz a crítica à religião, é muito interessante, e olha que é o jovem Marx, né? Eu acho que é bom a gente dar uma olhada, porque aí faz uma boa, um, um bom, eu acho que faz um bom, uma boa conexão, um bom, espero que esteja aparecendo aí, ó, aqui é o livro Crística da Filosofia do Direito de Hegel, né? E ele coloca aqui, A religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, seu ponto de honra espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua base geral de consolação, de justificação. Ela é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui uma realidade verdadeira. Por conseguinte, a luta contra a religião é, indiretamente, contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. Aqui é o Marx, ele antes da ideologia alemã, ele ainda está no momento da crítica ideológica, né? da crítica à ideologia. A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas, embrutecidos. Ela é o ópio do povo. Então, gente, aqui nós temos o seguinte movimento. A religião é a ilusão, pelo que nós estamos vendo. Inclusive, nem precisa do Marx para falar isso, né? O próprio Freud tem um livro sobre isso, O Futuro de uma Ilusão, uma série de outros autores, né? O homem projeta no céu aquilo que ele gostaria de ver realizado na Terra. A objetificação das qualidades humanas, o ideal dos seres humanos, se objetiva fora dele, exteriormente. o homem sucumbe à ilusão. Ao mesmo tempo, a religião, como toda ideologia, ela tem um momento de verdade, que é a realização ideal da humanidade escancara a não realização da humanização real. protesto contra a miséria real. Por quê? Por que é um protesto contra a miséria real, né? Que nós podemos ler aqui. Porque os ideais que expressa são a medida daquilo que deveria existir na realidade. e a relação da ideologia com a prática, né? Ela não é reflexo. Ela é parte produtora da prática humana. Elas são parte da luta real. A crítica procura separar o momento de verdade e o momento de não-verdade da ideologia. Então, é por isso que isso é importante. A superação da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. A exigência que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonemos uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do vale de lágrimas cuja auréola é a religião. Então, a crítica da ideologia ela é, em germe, a crítica do mundo em que nós vivemos. O mundo que precisa desse tipo de ilusão. Então, meus camaradas, o que é o mais importante nesse assunto todo, a meu ver, é que isso nos faz chegar finalmente no ponto em que nós podemos pensar a ideologia na fase do capitalismo tardio. Que é, que agora eu acho que vai ficar, vai fazer mais sentido para vocês, eu enviei para vocês, né, o trecho do Mandel, que é justamente nisso. Esse é um livro do Mandel, né, de 1972, o Mandel, como eu falei para vocês, é um economista, marxista belga, ele escreveu esse livro já mostrando que todo aquele, aquele fervor dos, dos anos de ouro do capitalismo entre 45, 68, os anos 70, ele estava para acabar, né, e tem esse capítulo que é o capítulo 16. Qual é a ideologia na fase do capitalismo tardio? A crença na onipotência da tecnologia é a forma específica da ideologia burguesa no capitalismo tardio. Pronto, aqui ele já deu a deixa do que é essa, essa, digamos assim, essa inexorabilidade, essa onipotência da máquina, do experimento científico esmagando o ser humano. Essa ideologia proclama a capacidade que tem a ordem social vigente de eliminar gradualmente todas as possibilidades de crise. A ordem vigente de eliminar todas as possibilidades de crise. Aqui, ó, vocês estão reconhecendo o mundo que vocês vivem? Entendeu? O pessoal fala, ah, e agora acabou, capitalismo é isso. Você lembra que a gente está falando do aculturamento do real, do capitalismo como se tornando a nossa natureza? É isso. encontrar uma solução técnica para todas as suas contradições, integrar as classes sociais rebeldes e evitar explosões políticas. Vocês estão entendendo quando o Rodrigo Maia, toda essa gente que vai na Globo News fala, ah, mas isso daqui não é ideologia, é técnica, é não sei o que, esse grande consenso da classe dominante brasileira, não se enganem, gente. Essa gente está toda unida, é um puro teatro que vocês veem na televisão, puro teatro. encontrar uma solução técnica para todas as suas contradições, integrar as classes sociais rebeldes e evitar explosões políticas. Nas camadas intelectuais superiores, ela se expressa por meio de um estruturalismo estático, chegamos, que herdou de Hegel a categoria de totalidade, mas não a de movimento, e que adotou a categoria da reprodução orgânica de todas as formações sociais do materialismo dialético, mas não a de sua decomposição inevitável. E eu já vou explicar para vocês, por causa da lei da queda, da lei tendencial da queda da taxa de lucro, o porquê, matematicamente, gente, o capitalismo já era. Entendeu? Não é uma questão de vontade, vocês estão entendendo? todo esse papo que a gente vem discutindo é por uma ignorância de um aspecto básico da estrutura econômica que sustenta o nosso mundo e de uma ignorância em relação aos aspectos econômicos e históricos que sustentam toda essa desgraça aqui onde nós estamos. E é um livro de 72, né? O desenvolvimento, então ele fez um resuminho aqui para nos ajudar a sair daquele pântano que nós estávamos, né? Com Nietzsche, com todo mundo. É gostoso, não é gostoso? E de fato, se a gente querer ver um momento de verdade e todo esse papo, você vê que é um mal-estar mesmo, uma necessidade de remitização da vida, de tentar encontrar um jeito de celebrar e tal, as coisas. eu não acho que é 100% do mal, eu acho que é só uma forma de escape da dureza da realidade do mundo, né? Porque ninguém pode viver 100% no real, né? Porque senão fica doido. As visões tradicionais do mundo, do homem e da história que formam sistemas de valor que estão além do domínio da ação e do pensamento funcional são reprimidas como algo sem sentido ou que já não representa papel significativo na consciência popular. Esse processo de desideologização é o resultado da racionalização tecnológica prevista por Weber em seu paradigma do desencanto do mundo. O sistema social vigente não pode ser desafiado por causa de sua racionalização técnica. Problemas emergentes só podem ser resolvidos por meio de tratamento funcional feito por especialistas. Por isso as massas aceitam de boa vontade a ordem social vigente. Isso aqui são as teses desse mundo que nós vivemos da ideologia no capitalismo targilo. A satisfação progressiva das necessidades por meio de mecanismos tecnológicos de produção e consumo reforça o consenso popular de incorporação e subordinação. A dominação tradicional de classe deu lugar à dominação anônima da tecnologia ou, ao menos, a um estado burocrático que é neutro em relação às classes ou grupos que se organizam sobre princípios técnicos. A política de partidos transforma-se em uma luta contra adversários imaginários. Tendência da industrialização das atividades superestraturais, ou seja, do do comércio, da cultura, do estado. Ok? Muitas dessas atividades já se organizam hoje em termos industriais. São produzidas para o mercado e têm por objetivo a maximização do lucro. Sob esse aspecto, a pop art que eu mostrei para vocês lá do Andy Warhol, os filmes feitos para a televisão e a indústria do disco são fenômenos típicos da cultura capitalista tardia. Ou seja, isso daí também entra no caldo de cultura de não ter escape. Tudo já foi engolido pelo capitalismo, não há por onde escapar, o capital chegou e é para ficar e agora a gente só pode fazer as micropolíticas, desafiar o micropoder, porque a revolução não deu certo, a revolução deu em morte, em tragédia, em tiranos, em grupos privados se apropriando do poder e agora é só capitalismo para sempre. Ou alguma coisa pior. Para o indivíduo cativo, até a imaginação já foi colonizada, né? Para o indivíduo cativo, cuja vida é inteiramente subordinada às leis do mercado, não apenas como no século XIX, na esfera da produção, mas também na esfera do consumo, né? Todos nós estamos subordinados na esfera do consumo, na produção, em tudo, ou seja, é a totalidade do capitalismo, ela já tomou conta de tudo, da recriação, da cultura, da arte, da educação e das relações pessoais, parece impossível romper a prisão social. A industrialização de todos os aspectos da nossa vida, então teria gerado uma, seria uma pré-condição para essa aparência de impossibilidade de romper a prisão social. A experiência cotidiana reforça e interioriza a tecnologia neofatralista da natureza imutável da ordem social do capitalismo tardio. De fato, a indústria cultural, ela, as tarefas superestruturais, ou seja, as tarefas ideológicas do sistema de dominação, elas foram industrializadas. E isso, esse cotidiano industrial, essa racionalidade técnica da dominação, ela reforça e interioriza essa ideologia neofatalista, trágica, eu diria, da natureza imutável da ordem social do capitalismo tardio. tudo o que resta é o sonho da fuga, a utopia e a distopia, a fisição científica, etc, etc, por meio do sexo e das drogas, que por sua vez são imediatamente industrializados. Aqui é engraçado, eu fui, eu estudei nos Estados Unidos e aí eu lembro que o, acho que era o Zizek, alguém assim, esses caras, eu acho que foi ele que falou, que o Marx falou que a religião era o ópio do povo e aí o Adorno falou que agora o ópio do povo eram as pessoas e que agora a gente poderia falar que o povo, a religião e o ópio são a religião do povo, entendeu? O ópio do povo são esses três, que é o sexo, a religião, o povo, a religião e o ópio, as drogas, são os três. Seria isso, né? Se o Marx falou, a religião e o ópio do povo, hoje em dia o ópio do povo seria o ópio, o povo e a religião. O destino do homem unidimensional parece inteiramente pré-determinado, ou seja, de novo, aquela discussão sobre a secularização do destino que nós estávamos falando. Mas, na realidade, o capitalismo tardio não é de forma alguma uma sociedade completamente organizada, é apenas uma combinação híbrida e bastante organizada e bastarda de organização e anarquia. O valor de troca e a concorrência capitalista não foram abolidos de maneira alguma, é só vocês imaginarem. é cassino, gente, é cassino. É impressionante como as pessoas elencam a racionalidade técnica como o maior inimigo delas, enquanto você vê a irracionalidade completa rolando solta, entendeu? Não sou nenhum nocaxiano, não tenho nada contra, mas também não sou nenhum adorniano. Vocês estão entendendo que o buraco é mais embaixo? Enfim. A tese da abolição, da reconciliação ou repressão de todas as contradições, o fim de todas as ideologias, não passa ela mesma de ideologia ou falsa consciência. Sua função objetiva é simplesmente convencer as vítimas do trabalho alienado de que não faz sentido rebelar-se contra ele. Assim, não consegue explicar as novas explosões periódicas de rebelião, a não ser por meio de clichês psicológicos, mas, como toda ideologia, não é apenas uma fraude, mas um reflexo específico e socialmente determinado da realidade que mistifica. A ideologia do racionalismo tecnológico pode ser apresentada como uma mistificação que esconde a realidade social e suas contradições em quatro níveis sucessivos. Primeiro, representa um exemplo típico de reificação ou desumanização ou objetificação das relações humanas, apregou a onipotência da tecnologia elevando-a a um mecanismo completamente independente de todos os objetivos e decisões humanas. Nós estávamos falando do fim da agência humana, nós temos que nos entregar a esse reencontro com nossa vida uterina ou pré-uterina porque no útero já devia ter uma constrição uma restrição ali, você não podia se mexer muito, é melhor voltar antes de todos os objetivos e decisões humanas que age independentemente da estrutura e da dominação de classe de forma automática como uma lei natural. É só vocês pararem para pensar que isso sumiu a questão de classe você vê esse pessoal eles sempre dizem que é uma outra coisa é sempre uma outra coisa é sempre uma estrutura nunca são grupos identificáveis por mais que hoje em dia o capitalismo seja completamente unificado em 20 pessoas digamos assim é sempre uma estrutura muito maior uma coisa que nós não temos acesso uma coisa muito inelutável e inapreensível eu dou uma dica para vocês tem um site que é muito bacana que é o quem são os donos do Brasil se não me engano quem são os proprietários do Brasil é um coletivo que ninguém dá o pessoal quer saber de Marcia Tiburi Silvio de Almeida de Amila Ribeiro ninguém quer saber dessas coisas é tudo bobagem o pessoal quer saber de Lacrar que é um coletivo pessoal muito sério com movimentos sociais com professores de universidade que eles têm esse site acho que até desatualizado que é quem são os donos do Brasil uma coisa assim e ali eles fazem o ranking dos maiores proprietários por terra por renda por tudo isso não é tão interessante quanto isso fez escutando o Jean Wyllys mas quem tiver curiosidade bom e aí para nós já irmos nos encaminhando nós temos aqui a lei da queda tendencial da taxa de lucro eu não sei mas digita aí quem são os donos do Brasil os proprietários do Brasil uma coisa assim que vocês encontram no Google mas não é só um coletivo é uma série de pessoas junto com professores universitários com movimentos movimentos populares etc etc bom aqui a lei tendencial da queda da taxa de lucro isso daqui está pormenorizado no livro 3 do capital o que que acontece gente o pessoal tem até um menino lá da universidade lá do menino um professor lá da universidade do Jerusalém não sei Tel Aviv o Ival Ival ele veio aqui o queridinho o último queridinho dos do do FMI do do Banco Mundial é o Ival Noval uma coisa assim o nome dele é sobre homo sapiens um negócio assim isso deve ser isso aí a Rari sei lá o que que é e aí parece que surgiu um gênio surge um gênio uma literatura como um amigo meu o Nildor e você fala literatura de de aeroporto um negócio muito muito baixo nível você vê como é anarquia total o Manteu acertou é uma organização híbrida de anarquia com com organização porque imagina a elite mundial ter como porta-voz um cara desses é porque tá feia a coisa um Tomás Piquetis é porque o negócio tá feia a coisa exatamente então e aí ele vem com esse papo de automação né e é muito é muito muito precário ali e um dos motivos do livro da Mary Shelley é de fato a automação é de fato a automação né porque o que nós vemos ali né quando a gente passou pelos ludistas e tal que de fato para principalmente no final da idade média e no século da 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 revolução industrial e principalmente após a revolução industrial quando ela começou a se expandir vocês tem que imaginar que as relações capitalistas as relações modernas elas representaram verdadeiros apocalipses catástrofes né para esses povos né e aquilo ali foi uma coisa que o Marcos conseguiu ver muito bem o fim do capitalismo tanto naquilo quanto na agência humana ele fez um uma dialética em que ele conseguia ver esse entrecruzamento dos dois por quê? uma das razões por causa da lei da queda da da lei da queda tendencial da taxa de lucro eu não vou ler tudo aqui para a gente conseguir tratar o Raymond Williams e terminar hoje mas basicamente gente é assim qual é a substância do 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 valor valor não é preço da constituição do valor das mercadorias do valor da riqueza que é gerada em escala mundial o capital é o valor que se valoriza correto? é quando um real vira dois reais e por aí vai e a substância dessa valorização real do capital é o trabalho acumulado e você tem e aqui eu estou aqui barbarizando tudo bem porque eu sou professor de literatura eu não sou professor de economia e você tem dois tipos de trabalho você tem o trabalho humano vivo que é extraído através do trabalho né e o trabalho humano morto que é o capital constante que está acumulado em máquinas e equipamentos ou seja com o desenvolvimento da produção capitalista você tem vou acabar aqui com mais depois vocês leem lá bonitinho você tem então esses dois tipos de capital o capital variável e o capital constante o capital constante é o trabalho humano morto acumulado o trabalho variável são salários né então você tem uma lei tendencial porque não necessariamente ela acontece de maneira linear mas é a tendência do modo de produção capitalista porque o desenvolvimento técnico que foi desencadeado e que não dá para desinventar a modernidade da máquina ela é irreversível você faz com que você aumente na composição orgânica geral do capital do volume de riqueza o tamanho do capital do trabalho humano morto acumulado em máquinas em equipamentos em trabalho em capital constante à medida que você consegue explorar menos pessoas e aí o trabalho o capital variável que é o trabalho humano ele diminui a sua presença no monte total de capital porque se lembra dos ludistas uma máquina chega ela substitui o trabalho de cinco pessoas mas ao mesmo tempo quem que dá substância ao capital como uma relação humana uma relação social humana mediada por coisas é o trabalho humano então o capital hoje em dia ele precisa ele precisa transformar tudo que não é capital inclusive os meios de vida como a água plano de saúde educação tudo em capital por quê porque é a única maneira que ele consegue continuar se expandindo porque ele já não consegue mais absorver aquele 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 o capital variável da mesma forma por conta do desenvolvimento tecnológico das forças do dos meios de produção das máquinas dos equipamentos do ganho de produtividade vocês estão entendendo é só vocês pensarem numa conta assim muito muito simples se uma máquina consegue fazer o mesmo trabalho que 200 pessoas por que que essas 200 pessoas elas têm que ficar com fome e sem emprego se agora o mundo ganhou uma máquina que consegue fazer aquele trabalho para essas 200 pessoas se essas pessoas foram liberadas é porque você tem um problema de propriedade você tem um problema de propriedade então quando você soltar esse pessoal e não falar de propriedade saiam correndo que é bobagem então é isso você tem um problema de propriedade mas voltando então o que que acontece para tentar reverter essa lei tendencial da queda da taxa de lucros por que? porque você tem um aumento do capital constante do capital morto que é onde você não consegue mais explorar explorar pessoas obter valor você tem essa lei então você vai caindo as taxas de lucro as taxas de lucro já foram muito maiores inclusive hoje e vai diminuindo o capital variável cada vez menos pessoas vão ter empregos isso daí é um dado da realidade o que que acontece você então aumenta a massa de trabalhadores porque nessa brincadeira você também concentra propriedade dos meios de produção você concentra porque até capitalistas são expropriados não só pessoas pobres trabalhadores perdem seus empregos suas casas os salários baixam os aluguéis aumentam quando você tem muitos trabalhadores desempregados você abaixa os salários do mundo inteiro por isso que no mundo inteiro você tem um problema de desemprego porque é uma maneira que o capitalismo ele encontra para ele melhorar essa relação entre capital constante e capital variável por quê? porque aí ele ele cria ele extrai a mais-valia relativa absoluta ele aumenta a exploração de todos porque ele abaixa a capacidade de das pessoas reivindicarem melhores condições de trabalho no conflito capital trabalho diminui é muito diferente você reivindicar melhores condições de trabalho numa economia de pleno emprego do que você reivindicar isso numa situação que tem se você não quiser seu emprego tem mais 10 ali esperando então há um achatamento dos salários de modo a intensificar a exploração e tentar reverter jogar para frente esse problema da lei tendencial da queda da taxa de lucros vocês estão acompanhando então a automação a tecnologia ela é vista se ela não é compreendida no seu âmago como uma grande grande catástrofe e ela de fato ela é uma grande catástrofe para muita gente a gente não pode tirar o momento de verdade porém se compreendida na sua complexidade ela não daria nessas distopias porque se há alguma chance é na tomada da propriedade dessa tecnologia porque a tecnologia em si ela não é nada em si mesmo ela não é nada nós é que damos sentido a ela a bola está conosco nós fazemos a nossa própria história mas não da maneira como nós escolhemos então é nesse ponto que eu quero colocar como o o desenvolvimento técnico tecnológico ele pode ser visto tanto de uma chave imaginativa como uma grande catástrofe quanto como uma maneira de luta política por esses meios de trabalho e também pensar que a tecnologia é uma coisa que existe em todos os lugares é uma loucura completa porque é só a gente pensar num lugar como a Bolívia como o Equador a África às vezes a gente transporta algumas discussões eurocêntricas para o Brasil sem maiores cuidados eu só queria que ficasse mais ou menos claro se alguém não conseguiu entender pode falar aqui na caixinha essa questão da lei tendencial da queda da taxa de lucros então o que é basicamente o que nós vemos no mundo no Brasil e no mundo é uma administração do colapso é uma administração de um colapso que vai vir segundo Walter Benjamin não necessariamente não só o Walter Benjamin mas outras pessoas já viram o capitalismo ele ele vai acabar é uma coisa que ele já está vocês entenderam essa questão da lei tendencial da taxa da queda de lucros impossível o capitalismo ele viver eternamente porque ele tem essa contradição e ele vai aumentando cada vez mais essa base de pessoas ele tem que subjulgar as relações capitalistas que não tem emprego aí por isso se falam de renda mínima porque de fato é uma cartada do capitalismo é uma maneira de deixar essas pessoas sem emprego mas mesmo assim subjulgadas ao regime do capital por algum tempo ganhar algum fôlego até que o negócio desande isso não quer dizer que o capitalismo vai acabar agora ou daqui a pouco podem surgir algumas alternativas que vão aparecendo por aí que vão sendo anunciadas de ganhar uma sobrevida para o capitalismo como o capitalismo verde os ecologistas que na Europa já estão de direita em alguns lugares porque de fato é uma coisa dependendo de como for enquadrada é uma coisa bem reacionária é quase um primitivismo dependendo de como for enquadrada você pode enquadrar de uma maneira progressista mas não necessariamente é uma coisa de esquerda essa defesa de uma natureza intocável da inviolabilidade da natureza como eu tenho batido nessa tétala eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar então basicamente é isso a questão do Raymond Williams e aí nós fechamos com isso e eu acho uma pena que a gente possa dedicar tão pouco tempo ao livro dele ela se insere mais ou menos nisso por quê? e aí eu acho que é importante a gente dar uma olhada aqui no que eu enviei para vocês que eu acho que é importante aqui vamos tentar tá deixa eu ver o que eu enviei para vocês tá enviando tudo isso nossa tá basicamente gente então vamos fazer assim muito brevemente a gente conclui termina hoje esse livro do Raymond Williams eu acho que aí a gente teve esse pequeno excurso econômico que eu acho que era muito importante algumas pessoas não entendem ou não gostam enfim é questão das pessoas né mas não tem problema a gente pode de novo ver como é que isso se dá na questão da cultura da produção cultural né esse livro do Raymond Williams é um livro de 66 e é um livro de combate pois sai ele sai a campo para disputar as categorias mais abrangentes dentro de uma situação sócio-histórica determinada ele se volta contra uma persistente influência Nietzscheana na academia inglesa né no mundo acadêmico inglês principalmente algumas de tendência a situar a tragédia como algo do no ambiente do sagrado do inefável acima da da realidade e dissociada da crise social ou seja dissociar a tragédia da da sociedade né dissociar falha na alma e crise social né lembremos que uma coisa é a tradição trágica e dentro dela temos as poéticas né as estéticas digamos assim é que poética é melhor porque a estética já é um termo do século XVIII né que eles usam para esse campo dentro da filosofia e as obras propriamente ditas e a outra é a experiência trágica né como é que as pessoas vivenciam né a tragédia porque também é muito importante esse é o ponto do Raymond Williams ele como bom marxista sabendo da lei tendencial da queda da taxa de lucros tendo lido o capital sabendo exatamente o que estudado o capitalismo né nos seus aspectos materiais ele sabe que e esse pós-fácil que é de 79 ele sabe que esse processo de decomposição ele procura ver a realidade nessas 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 produções ideológicas trágicas que é ele sabe que essa decomposição do capitalismo ela não não vai significar um um isso isso Fernando ela não vai significar um uma grande festa um grande carnaval que as pessoas vão sair na rua e festejar acabou o capitalismo e tal soltar fogos de artifício não é nada disso isso daí vai representar um alto custo humano né de deslocamento agonia morte sofrimento doença vírus todo tipo de inferno que vocês possam imaginar que acontece no apodrecimento de uma ordem social e política e é por isso que ele faz um livro sobre a tragédia moderna que é aí que ele enxerga a tragédia moderna vocês estão vendo não é esse exatamente o âmago da tragédia moderna mas esse é a circunstância da tragédia moderna inclusive porque a teoria trágica pós-nittiana ela recusou a própria noção de tragédia moderna dizendo que a modernidade não poderia produzir uma tragédia por quê? porque aí ela se baseou numa espécie de antropologia ritualística como se a tragédia fosse algo do âmbito exclusivamente do ritual enquanto nós vimos mais ou menos que era um grande espetáculo com produções culturais muito bem pensadas onde se coloca o mito onde se coloca as questões de punho a trama lógico racional a aplausos possibilidade de escolhas psicológicas enfim então existe uma dissociação entre tá entre tragédia e realidade social crise social eu falei há uma dissociação entre tragédia e crise social há uma tendência em se dizer que a tragédia é sempre uma outra coisa é sempre outra coisa a pessoa fala nossa daí foi uma tragédia aí vem um sabichão e fala mas a tragédia é outra coisa ninguém tem as pessoas não tem nenhum direito de ter uma tragédia e e e sinfatiza dissociação entre uma noção própria e subjetiva de tragédia e as convenções da época esse livro é um ponto de interseção entre a tradição e a experiência trágicas central para as teorias trágicas é uma natureza humana as teorias trágicas lembrando que tem várias o Nietzsche é uma filosofia trágica é uma filosofia da tragédia a obra dele é isso é uma filosofia da tragédia central para as teorias trágicas é uma natureza humana permanente universal e essencialmente imutável porque a vida é uma tragédia se lembram do desespero trágico da existência trágica da tomada de consciência da existência trágica suposição que se alimenta de um tipo de cristianismo né começa com cristianismo ainda na idade média estendendo-se até a antropologia ritual e a teoria geral da psicanálise que você pega um mito e parte do pressuposto de que a vida é uma grande tragédia ela é sofrimento né a moderna separação entre tragédia e mero sofrimento é o ato de separar controle ético e ação humana da nossa compreensão da vida política ou seja você tira da vida política a ação humana como se nós fôssemos simples joguetes ou máquinas cegas dentro de estruturas se deladeando e que nós já estamos completamente esmagados pela onipotência da tecnologia e tal vocês estão vendo essa teoria trágica advoga que a tragédia moderna seja impossível aqui ele está falando de um livro do George Steiner que é um crítico literário ele é de origem francesa só que ele é radicado na Inglaterra nos Estados Unidos uma coisa assim ele escreveu um livro chamado A Morte da Tragédia até hoje é muito é um clássico ele escreveu esse livro não cita nenhuma vez esse homem mas é só para o cara muito elegante nessa época que é tão elegante assim e isso demonstra a incapacidade de estabelecer conexões uma das coisas da tragédia moderna do nosso mundo da tragédia do nosso mundo é a nossa incapacidade de estabelecer conexões isso é uma coisa que nos aflige muito nós não conseguimos ver a gente sempre acha novidades em tudo a gente sempre acha que as coisas começam do zero que uma coisa não tem nada a ver com a outra que nós não viemos de nada que nós não estamos em torno nenhum então é um aspecto do mundo em que vivemos essa ideologia trágica procura uma crise pessoal no âmbito da crença combinando uma perdida crença na imortalidade com uma nova conficção de mortalidade isso é muito importante gente essa ideologia trágica que nós temos estudado o Schopenhauer o Nietzsche todo esse pessoal em certa medida o livro da Mary Shelley é é uma crença perdida na imortalidade e uma nova convicção de mortalidade ou uma perdida crença no destino com uma nova convicção de indiferença no mundo o mundo sem sentido e todas essas platitudes que viraram o mundo o mundo cultural desde a revolução industrial apartamos os trágicos anteriores das suas sociedades reais nós tiramos não se fala da sociedade real de onde surgiu o trágico e efetuamos a mesma divisão na nossa própria época como se a tragédia moderna pudesse ser pensada sem a profunda crise social de guerra e revolução da nossa época dizem que a tragédia está no nível da experiência mais profunda e íntima ao homem e não à sociedade ela quer dizer sempre ao ser humano individual essa coisa essa intimidade psicológica e nunca ao todo ela é reduzida a sintomas do único tipo de desordem que a ideologia reconhece a falha na alma né então a ideologia trágica né ela reduz ela reduz a tragédia né a sintomas do único tipo de desordem que a ideologia reconhece que é a falha na alma porque não existe desordem social né a vida sempre é uma desordem né é só então a questão que você como ser individual é fazer com isso e jamais a guerra revolução pobreza fome homens reduzidos a objetos e mortos a partir de listas perseguição tortura aí eu incluiria vírus e tantos outros martírios contemporâneos tudo isso diz respeito a outra coisa não tem nada a ver com com a tragédia né e o Raymond Williams ele avisa que ele não está procurando um novo e universal sentido de tragédia e sim a estrutura da tragédia na nossa própria cultura um dos um dos pontos mais importantes aqui da tragédia do Raymond Williams que está no âmago da tragédia moderna é o seguinte eu vou até pegar o texto exatamente porque isso daí é muito importante para o nosso curso esse é o ponto de chegada do nosso curso ok é aqui que o nosso curso se localiza deixa eu encontrar aqui eu enviei para vocês né esse que é o o coração das trevas digamos assim hum tá 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 eu vou ler aqui aqui é um prefácio que foi escrito para esse livro da Inácia Marco Costa do para a edição do do livro do Raymond Williams da Cosaque Naif que eu enviei o PDF para vocês ele diz o seguinte nessa parte na terceira parte do prefácio ao longo das conhecidas crises da esterda naqueles anos Raymond Williams completou um diagnóstico sobre as condições de luta dos trabalhadores que passou a orientar os seus escritos a partir dos anos 60 como se sabe as revelações do vigésimo congresso do partido soviético para muitos entre os quais este ex-militante comunista dos tempos da frente popular nos anos 30 né foram suficientes para confirmar o colapso do estalinismo os crimes de guerra foram anunciados os crimes do estalinismo anunciados pelo Khrushchev né depois da morte do Stalin já no final dos anos 50 começo dos anos 60 né as aventuras do partido trabalhista inglês né no poder desde o final da segunda guerra quando ainda podia ser considerado social-democrata acabaram também desmentindo as poucas esperanças por ele cultivadas apenas no âmbito da luta cultural na qual militou até 1961 sobretudo a partir da ascensão irrestrita da adesão irrestrita a política americana da guerra fria aqui é interessante porque se por um lado ele se decepcionou com a União Soviética né por outro lado também ele não achava que era correto ficar do lado dos Estados Unidos na guerra fria que é um drama para nós hoje vocês estão entendendo onde está a tragédia moderna continuando simplificando bastante as inúmeras análises que ele fez da coreografia trabalhista britânica digamos que a partir do apoio enfático aos Estados Unidos na guerra do Vietnã não dava mais para fazer de conta que o partido trabalhista não é sócio militante do establishment né da elite governante na entrevista de letras e políticas foi traduzido pela Unesca esse politics and latents ele compara dois comportamentos reveladores desse partido conquistada ampla maioria nas eleições de 66 o primeiro confronto do governo Wilson foi com os trabalhadores marítimos em greve histórica o primeiro ministro não hesitou em ir à televisão para denunciar os seus líderes como membros de grupelhos que estavam fazendo agitação política para desestabilizar seu governo qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência um mês depois a Libra Esterlina foi vítima de um ataque especulativo e ninguém foi acusado de conspiração né aqueles mesmo né ou seja os trabalhadores são acusados de querer desestabilizar né o país antipatriotas e ao mesmo tempo né os especuladores que ficam por trás né dos seus agentes políticos passam em columns né para Raymond Williams esses fatos impunham a seguinte conclusão o partido trabalhista não é apenas uma direção inadequada para o socialismo ele se tornou um ativo colaborador no processo de reprodução da sociedade capitalista em outras palavras até porque nunca é demais insistir sobre esse ponto desde 66 ficou claro que o Labour o partido trabalhista é absolutamente necessário ao funcionamento do moderno capitalismo na Inglaterra nos momentos em que o movimento geral da economia e da sociedade exige uma ampla neutralização da classe trabalhadora esse duplo diagnóstico constituirá a vilha mestra do argumento de tragédia moderna e esse que é o âmago as principais organizações que no século 20 se apresentaram para o combate ao capitalismo na direção do socialismo passaram a fazer parte do complexo de forças de sustentação da sociedade capitalista esse é um dos principais aspectos da tragédia do nosso tempo então gente exato quando nós pensarmos é muito é uma coisa muito trágica mesmo para as pessoas porque uma coisa é você estar no meio de uma luta política que já é uma coisa muito dramática outra coisa é você estar no meio de um fogo cruzado político como o que nós vivemos por exemplo e você saber que não tem para onde correr correto? não tem você não tem em quem confiar você não tem como se organizar você não tem nenhuma direção e aí é um prato cheio para os Deleuze Nietzsche por isso vocês estão entendendo agora onde nós queríamos chegar? porque de fato existe um chão fértil para esse tipo de individualismo para esse tipo de mistificação da realidade gente pensem assim eu não vou ficar falando de PT aqui eu não vou ficar fazendo comício mas só pensem uma coisa uma coisa muito vai ficar datado mas eu adoro coisa datada pensem esse movimento aí do Bolsa Família do agora é renda Brasil que o Bolsonaro está querendo chamar e aí você vai vendo esse mesmíssimo programa foi o programa que o Milton Friedman um dos pais do neoliberalismo se quiserem usar essa retórica foi uma proposta dele do Milton Friedman de você dar dinheiro para as pessoas e não direitos saúde educação habitação se dá dinheiro você cria consumidores para salvar o capitalismo renda básica e são os mesmos que falam contra o neoliberalismo isso é ou não é uma tragédia não é migalhas é muito pior é muito pior porque eles estão com essas forças é muito pior então isso é a nossa tragédia nós temos um sistema em putrefação em decadência clara nós temos uma classe social completamente inepta irresponsável incapaz assassina uma elite dirigente e ao mesmo tempo nós não temos nenhuma organização política nem programa nem nada e as pessoas elas ficam com desespero e uma agonia isso é a tragédia moderna isso está no âmago não é apenas esse é um dos traços da tragédia moderna para o Raymond Williams e aí para concluir mesmo gente só para vocês para a gente ver mais um aspecto para vocês verem como é que ele arruma isso para a gente tá aparecendo aí para vocês eu prometi que eu ia traduzir nos anos que passaram desde quando eu escrevi o livro é de 66 a tragédia moderna ele escreveu esse pós-fácil em 79 mas teremos em 79 vai para não falar que a gente estava falando do século 19 nos anos que se passaram desde quando eu escrevi a tragédia moderna houve mais do que suficiente evidência da centralidade dos seus temas a luta para fazer tais conexões como um modo de resolver mais do que confirmar a desordem geral foi extraordinariamente aprofundada e ampliada a luta para fazer aquelas conexões que ele tinha proposto ali mas não pode haver dúvida que a extensa e complexa revolução e a extensão e a como é que fala o amargor a resistência amarga a isso a essa resistência feroz amarga a essa longa e complexa revolução ainda deve ser vista sob uma perspectiva trágica ou seja ele está falando que a resistência a essa revolução que para ele desde que a revolução industrial foi desencadeada nós temos nós começamos apenas a perceber uma revolução que é uma revolução política democrática nunca as massas elas se colocaram de maneira tão tão pujante é por isso que elas precisam ser sistematicamente exterminadas esmagadas controladas porque hoje em dia mesmo se o cara fizer uma ditadura militar hoje em dia não é tão fácil assim você vai fechar o que o youtube vai fechar a internet você tem uma revolução com os meios de comunicação uma revolução industrial né você tem uma série de coisas que a gente nem imagina a gente já só está começando a sentir os tremores do que que é um 5G por exemplo né então mas é óbvio que isso não tem nada garantido a tecnologia não garante nada inclusive ela pode ser utilizada contra nós a questão dele é justamente essa que pegando a pista deixada pelo Marx que a burguesia como aprendiz de feiticeiro que invoca demônios poderes infernais que ela já não pode mais controlar a revolução industrial é uma delas é uma coisa que nem ela sabe como lidar porque ela desencadeia uma série de outras desordens né continuando não é apenas o peso do sofrimento contínuo é também o imbricamento das relações entre ação e consequência aqui ele já está no âmbito tanto da tragédia né olha que cara genial maravilhoso né ele está tanto no âmbito da tragédia quanto no âmbito dos olhos brilharem tanto no âmbito da tragédia quanto no âmbito da política né esse imbricamento entre as relações então ele está falando que também significa que não é simplesmente uma questão do sofrimento contínuo das pessoas mas também esse imbricamento entre relações entre ação e consequência que é a base do drama né ação consequência ação consequência ok o que eu aqui sinto necessidade de adicionar é uma nota particular a uma condição é adicionar é uma nota sobre uma consequência cultural particular né nesse posfaço então ele vai adicionar uma consequência cultural particular o meu argumento principal foi nas relações profundas entre as formas as formas reais de história e as formas trágicas ou seja as relações profundas entre as formas da história e as formas trágicas dentro das quais as formas da história as formas trágicas são percebidas né as formas trágicas elas são percebidas através de formas da história e elas são não apenas percebidas mas articuladas e remodeladas o que eu agora percebo é uma nota o que eu agora tenho que perceber é um fortalecimento dessas formas em culturas como a minha própria como em culturas como a minha própria se tornaram temporariamente dominantes e de fato em alguns momentos sufocantes né completamente eu nunca sei como traduzir overwhelmed mas é uma coisa assim que domina tudo overwhelmed no seu sentido no seu sentido mais geral isso pode ser expresso simplesmente por uma por uma generalizada perda de futuro né perda do futuro você perde a noção de futuro isso pode ser observado mais evidentemente nos centros da opinião ortodoxa né ou seja o establishment o mainstream no começo dos anos 60 havia muitas vozes de protesto e de aviso e algumas de desespero mas o humor oficial era o de calma e felicidade em relação ao que poderia vir né os prospectos eu não sou tradutor gente pra mim é difícil fazer isso um afluente gerenciado organizado um consenso administrado né transições lucrativas e gerenciadas administradas do colonialismo lembrando que uma das coisas que marcam nos anos 60 é a descolonização das colônias africanas né na Europa quando o mundo deixa de ter segundo Sartre o mundo deixa de ter um bilhão de habitantes e começa a ter três bilhões de habitantes né porque o o outro se torna um cidadão e através da televisão a gente tem essa impressão do multiculturalismo né porque a cultura que antes a gente não conseguia ver agora tá no clique do 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 Google né então toda essa retórica do outro da alteridade do multiculturalismo surge justamente nesse bojo né até a gente presenciou até violência administrada um equilíbrio de terror né mas as mensagens dominantes dos centros agora são de novo de perigo e de conflito né então se nos anos 60 você tinha mais ou menos tudo isso tinha desespero tinha desespero tinha protesto tinha avisos para precaução e uma violência administrada uma transição do colonialismo no final dos anos 70 as mensagens são de novo de medo conflito acompanhadas de cálculos de vantagens temporárias e de contenção mas também com profundos ritmos de choque e de perda né ou seja uma grande negatividade é retomada em relação ao futuro do planeta do nosso sistema do nosso modo de vida né para usar os termos que ele usa então essa fluência administrada se tornou em uma ansiedade administrada eu gosto né desse anxiously managed uma ansiedade generalizada só se imaginarem né como as pessoas elas estão horrivelmente horripilantemente ansiosas né managed mas talvez uma depressão inadministrável alguns consensos políticos seguraram mas o consenso social que segurava esse consenso político está visivelmente quebrando né ele está falando isso nos anos 80 e especialmente no nível da vida cotidiana então não é surpreendente que as mensagens dominantes sejam de perigo conflito e que as formas dominantes sejam de choque e de perda ainda esses ritmos são familiares na história eles podem ser rastreados com alguma precisão em classes sociais agonizantes moribundas classes sociais agonizantes e ordens sociais e políticas agonizantes né as formas particulares daquele tipo de tragédia o tipo de tragédia deles estão agora em todos os lugares ao nosso redor né só ligar na Netflix eles eles estão ah eu não sei como falar outnumber quando você tem mais gente do que o outro né eles estão em toda parte né they are outnumbered by alternative responses within the same strength of feelings ok e mesmo então você tem isso é há um aparente infinito fluxo de retrospectos coloridos simples idealizações de um de um passado feliz e privilegiado é difícil fazer isso no inglês só uma nota de rodapé da tradução porque o inglês ele tem a sintática ao contrário então você tem que ir lá atrás ver o que está vindo antes né mas é legal né fazer isso a maioria dos quais não são nem nostálgicos uma atitude que predica o presente ou seja do lado desses fluxos de conflito perigo perda e tragédia você tem algumas idealizações banais bestas coisas bem infantiloides de idealizações de um passado privilegiado e feliz que nem cheiram a ser nostálgicos como uma atitude que predica o presente mas meramente temporárias mas meramente alternativas temporárias a dor dessa conexão né com o passado um passado perdido que não volta mais gente tá bom esses fluxos continuam compulsivamente mas além do ai o wishful thinking dos dos desejos felizes dos desejos espirituosos cheios de muito espirituosos deles ou o estilo deles deserving of those whom they are necessary mas apesar de todos esses fluxos que ainda trazem alguma coisa estilosa só pensar no clipe da Beyoncé que aí é um exemplo muito e como as pessoas se agarram nessas ilusões nesses tipos de compensações simbólicas para a miséria para a dor para o sofrimento para a depressão para o desespero né mas mesmo além disso há um som mais grave e mais autêntico a perda de esperança e o o o o lento slowly settling loss e o e e a lenta aceitação digamos assim de da perda de qualquer futuro aceitável né então é mais ou menos isso né que ele está tentando explicar o que ele coloca e aí eu eu concluo exatamente com isso só um trechinho aqui que se não fica um pouquinho fica faltando uma coisa importante tem uma parte que ele cita o tá não deixa eu acho que dá para a gente concluir com isso deixa eu ver ok ah não eu como um bom brestiano eu não podia deixar de falar mal do do Beckett né para ficar registrado né em certa altura né do do ensaio dele ele fala o seguinte há ainda novamente além de tudo isso né um tipo ainda mais profundo de degradação que agora que agora pertence especificamente a uma forma contemporânea a uma forma trágica contemporânea no no trabalho do Beckett do final do Beckett houve uma consistente redução e degradação de todas as formas de vida humana o que é razoável o que é razoável ele fala né é razoável é um é uma longa é uma longa é um longo percurso né rastreável do Strindberg até o Beckett até o fim de partida do Beckett né a coerência interna e o poder dramático do Beckett força o reconhecimento né aqui muito puramente estão os últimos choros de um mundo agonizante de um mundo moribundo de um mundo a dying world completamente esmagado pelas convicções de insignificância e de culpa em um estado geral de choque é talvez compreensível que até esta última redução e degradação deveriam ter sido completamente é compreensível que esta última este último nível de redução e de degradação devem ter sido bem recebidos né esse essa esse apelo universal pode ser às vezes ignorado ou abstratamente qualificado enquanto o poderoso detalhe se mistura com as específicas reduções e degradações do tempo mas o que é mais sério do que essa percepção particular é o nível de adaptação a isso o nível de adaptação a isso ok então então ele fala que isso daí não há nenhum problema nessa experimentação nessa experimentação mas que podem se considerar o que quiser mas que isso daí isso coloca a falta de esperança de uma civilização completamente exaurida de culpa e de uma classe culpada culpabilizada que se sente culpada e agonizando sentindo sentindo tendo um sentimento de deslocamento e de sensibilidade alienada ok ok então mas o o absoluto específico e deliberado desse Beckett tardio dessa forma Beckettiana tardia nos permite como uma imagem dramática nenhum espaço a não ser para a constatação de uma de uma conformação ou uma adaptação de um surrender é um é um é de uma rendição ou uma adaptação ele não apenas mata a a esperança ele sai em busca para matá-la né ele reduz o drama ele mesmo ao ao personagem e a ação ao puppet images ao como se fossem ventrílocos o bonequinho né a máquina cega de novo aqui voltamos né a máquina célula né e ao aos choros inarticulados do momento de dor que esse quem já leu o Beckett principalmente as últimas obras dele sabe que é que é essa pagassada toda né ele ele completa mais profundamente do que nós poderíamos ter previsto o longo e poderoso desenvolvimento da tragédia burguesa né ele completa é como se ele tivesse completado o o o o percurso né da tragédia burguesa até esse grande nada né que é esse grande nada de uma classe se sentindo culpada né no final das contas e que se rende então eu gostaria de terminar o o curso exatamente com isso né pra gente pensar que essa persistência né desses fluxos trágicos seriam de fato teriam de fato uma conexão tanto com o esse uma dessas coisas que está no ama da tragédia moderna né que é a compreensão de que as forças políticas se apresentaram para acabar com o capitalismo e apontar em direção ao socialismo na verdade se mostraram como parte do complexo de forças de sustentação do capitalismo e uma das precondições desses fluxos trágicos essa ausência de esperança essa predominância do choque da perda da destruição da culpa do rendimento do conformismo eles são um sinal muito claro de uma ordem política moribunda e de uma classe social em plena decadência quem viu aquele filme do Las Ventriere o melancolia é basicamente isso é uma eu acho que isso daí fica fica bem nítido né para quem conhece um pouco né ou para quem não viu qual o outro deixa eu pensar um outro filme trabalha com isso não esse daí é um pouquinho mais longe mas enfim gente basicamente é isso mas também não esquecer também na parte da econômica de onde tudo isso emerge para a gente também não achar que é tudo produto da nossa consciência nós temos explicações econômicas também que nos ajudou a entender que momento é esse de desmonte de desmanche e o porquê dessas dessas configurações políticas como que as pessoas têm chamado de fascismo extrema direita elas aparecem elas não aparecem por acaso elas aparecem eu acho que o que nós temos no Brasil é uma coisa muito pior ainda do que estava aparecendo ou no Brasil ou na Europa o que tinha nos anos 30 é um outro tipo de deliradação porque nos anos 30 você ainda tinha um movimento operário o que nós temos hoje na Europa nos Estados Unidos no Brasil é a extrema direita e nada um grande nada para para impedi-la quem a impede é o liberalismo o liberalismo que tenta domesticá-la essas forças então é um é um fim de feira se vocês fizeram uma imagem mais chanchada para a gente terminar nessa toada de chanchada é um fim de feira é uma sociedade em putrefação e que nós estamos vendo isso então o custo humano disso é muito grande isso que é o ponto o custo humano o custo de vidas da condição de vida da perspectiva da saúde mental das pessoas das formas culturais enfim é isso agora fica aberto aí se alguém quiser falar alguma coisa mandar uma mensagem mandar um beijo mandar um beijo para a mãe pode ficar à vontade vamos ver aqui o que as pessoas falaram exato ao invés de lutar com Júlia Pascoal exato ao invés de lutar contra o congelamento dos gastos sociais querem defender a renda básica universal para que as pessoas comprem que não tenham direito sobre a sua qualidade de vida de fato é uma questão muito objetiva porque para esses liberais do pessoal lá de Chicago os outros ali qual é o nome da universidade? esse pessoal Friedman o Hayek toda essa gente é assim o Estado ele tem que sair de todos os serviços públicos por quê? porque essa é uma forma do capital ele avançar e compensar essa perda da taxa de lucros essa lei tendencial da taxa de lucros ele sabe essa gente não é tonta tontos somos nós essa gente não está para brincadeira nós estamos enfim voltando então eles sabem que precisa disso então você tem que transformar tudo em mercadoria até o que não é até os meios de subsistência das pessoas a água o plano de saúde a educação a habitação tudo 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 para o capital ele conseguir compensar essas perdas que ele vai tendo na produção porque está lá gente está lá não se enganem está na produção ainda tem produção ainda tem eu sei que agora o pessoal fala de sociedade pós-industrial e tal mas vocês acham que tudo isso veio de onde? veio do texto veio do discurso veio de algum lugar assim então é muito importante também que então você não dá direito para as pessoas você dá um voucher que é dinheiro na verdade ou você dá dinheiro para as pessoas e as pessoas como agentes econômicos vão lá e compram o que elas fizerem na economia se elas quiserem guardar o dinheiro como dizem porque os pobres no Brasil eles não fazem poupança você ganha 74 reais por mês e querem que você faça poupança enfim gente mas é isso então isso daí não é nenhuma coisa para ficar contente é uma tragédia isso para a gente é esquerda é socialismo é comunismo e a gente aceita a gente acha que é mesmo aí a gente fica e às vezes a gente fica até na dúvida porque eles falam tanto que é comunismo que a gente fica na dúvida nossa esse pessoal fala com uma convicção então a extrema direita e essas ideologias neofascistas antes o que elas são? o pessoal fala muito mas não precisa falar de fascismo nazismo não é isso são modos de gerenciamento de uma massa falida é assim é quando você precisa congelar relações de propriedade e relações de produção que já são insuportáveis insustentáveis então você precisa utilizar de todos os meios de violência e de barbárie para fazer com que o negócio não vá para a banca rota entenderam? então é isso então quando falarem para vocês não sei o que os símbolos da linguagem não é isso gente o que está em jogo é a propriedade dos meios de produção da vida tá é isso que está em jogo é a partilha da riqueza é a disputa entre capital e trabalho não tem não tem essa tá voltando Glaucia tchau Glaucia obrigado até mais Júlia a culpa vem por parte da burguesia por conta de estar em decadência sim isso é muito interessante é assim por exemplo a gente tem que entender que hoje em dia com essa lei tendencial da queda da taxa de lucros você tem uma necessidade de você expropriar eu estava dizendo isso não apenas trabalhadores mas também pequenos capitalistas pequenas e médias empresas essa pandemia essa crise do capitalismo ela fez com que como é que eu posso falar isso ela fez com que houvesse uma uma aceleração nessa concentração de capitais e de riqueza né então você tem de fato uma elite uma aristocracia essa é a palavra aristocracia financeira mundial de que deve ser o que algumas pessoas falam em 3 mil pessoas 2 mil pessoas que dominam o planeta Terra vocês estão entendendo? não é teoria da conspiração é matemática é matemática então essas pessoas e os agentes delas e as burocracias as instituições as empresas tudo isso parece ser uma coisa muito subjetiva mas não é muito subjetiva percebe-se que há algo errado não há para onde fugir não há planeta Marte ainda então você vê que esse modo de vida ele está completamente insustentável ele está organizado em bases insustentáveis que pode ir para qualquer lado pode ir para qualquer lado e provavelmente não vai ser bonito provavelmente não com certeza não será então o fluxo trágico ele vem desde cima mas não é o único vocês viram que o Raymond Williams ele tomou cuidado de falar que não há só fluxos trágicos há também uns fluxos meio felizes meio abobalhados que não chegam a ser nostalgia mas hoje em dia tem de tudo para fazer as pessoas pensarem em outra coisa tem Beyoncé é inédita indústria cultural pesada sim para infantilizar as pessoas narcotizar as pessoas aí é droga mesmo indústria cultural é o que mais desconversa é tudo que vocês possam imaginar porque não tem emprego não tem investimento não tem nada então tem que produzir tudo todos os tipos de coisa então sim o fluxo o fluxo ele parte mas ele é reproduzido lembrando a gente não leu mas as ideias dominantes de uma determinada era são ideias da classe dominante mas por quê? porque ela detém os meios de produção espiritual os meios de produção cultural então não é uma ordem assim agora vocês só vão escrever tragédias não, não é isso é de novo aquela coisa do Raymond Williams parece que é uma coisa muito subjetiva como um sentimento mas ao mesmo tempo é uma coisa muito fixa que é uma estrutura as pessoas só precisam abrir os olhos e ver o mundo o número de mendigos nas nas grandes cidades do mundo refugiados guerras todo dia uma ameaça do outro nenhuma zero perspectiva de retomada econômica de retomada econômica nos países é só abrir o olho tá voltando sim Juliana Pascoal Mariana Alves Sampaio uma vez num desse debate de internet da vida falei sobre como o Starbucks tem um preço absurdo aqui no Brasil comparado com o Zeua usando salários mínimos como comparação e falaram que o argumento não fazia sentido porque se você ganhar salário mínimo você não deveria tomar Starbucks para economizar e eu fiquei tão chocada com a despreção das pessoas então mas geralmente o argumento é esse geralmente o argumento é esse mas é que a gente também tem que entender que o Brasil ele está num numa posição de dependência econômica e de subdesenvolvimento então evidentemente que o Brasil não é a Colômbia o Brasil não é a Bolívia o Brasil não é a Botsuana não é o Benão mas ao mesmo tempo a nossa posição também é muito fragilizada o Trotsky ele tem uma frase muito boa durante os anos 30 antes dele ser assassinado quando tá ali o fascismo eu acho que é no programa de transição que ele fala assim hoje apenas alguns países podem se dar ao luxo de ter democracia eu acho que é de 34 32 33 36 37 sei lá é antes da guerra antes da guerra então isso é muito impactante né porque você entra numa desordem generalizada que que democracia gente imagina democracia mas é isso mesmo é é um achatamento das condições dos dos trabalhadores em escala mundial né com desemprego e você aumenta a base de de trabalhadores né e aí quando você aumenta a base de trabalhadores procurando emprego de trabalhadores desempregados você achata em escala mundial os salários de todos os trabalhadores e isso daí dá um fôlego para a taxa de lucros das empresas e da produção capitalista em escala mundial né por mais que em algum lugar tenha uma produtividade maior outro menos etc 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 né porque o volume é mundial e tem os fluxos migratórios também né de refugiados etc 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 bom Leonardo Leonardo Silvério com Walter Benjamin mais ou menos entre 1920 e 1930 próximo da teologia judaica sim eu não sei falar o nome lá do Rabino do amigo dele sabia queria saber falar o nome dele próximo da teologia judaica fazia suas experiências com rachixe e falava dessa embreadez que o permite alcançar a aura de todas as coisas poderíamos aproximá-lo a esse materialismo vitalista olha eu acho que o Walter Benjamin é um problema é um problema de 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 números aspectos o cara ele era tão inteligente mas tão inteligente que você ele dá um nó na cabeça de todo mundo porque enfim é porque não é que que ele tenha apenas como muitos autores às vezes tem ah ele tem uma fase idealista depois ele vira comunista ou ao contrário ou uma fase como o jovem Marx aí depois o Marx da ideologia alemã e depois o Marx do capital não é assim com o Walter Benjamin com o Walter Benjamin ele muda ele altera algumas questões ele fundamentais de uma obra e de um escrito para o outro então o mesmo Walter Benjamin que estava escrevendo os textos sobre o Brecht o autor como produtor era o mesmo Walter Benjamin que estava escrevendo os textos do Proust achando aquilo ali sensacional sabe então é uma coisa muito difícil ali o que eu acho que dá para pensar no Walter Benjamin é essa é é é essa 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 explosão dialética essa essa explosão da barreira entre crítica e produção cultural e o fato dele tentar é inclusive não se se como uma alegoria se apegar ao aos traços mais aparentes das das textões e não ir ao âmago delas de ter muito bem claro que você não consegue falar de nada exaustivamente então que é só você pensar na própria ideia de uma teologia materialista se você for parar para pensar o que ele está falando ali é de uma de um é de um de uma coisa muito metafísica né na teoria nas teses sobre o conceito de história só que ao mesmo tempo ele está falando de uma prática política ele está ele está direcionando diretamente a prática política antifascista né então é mais ou menos isso eu não diria que seria que eu acho que tem tudo ali tem materialismo vitalista tem materialismo ortodoxo se quiser tem judaísmo tem marxismo tem idealismo alemão eu acho que ali tem tudo cabe tudo é uma loucura é uma coisa muito complexa mesmo tem Goethe quem é uma coisa é eu estudo muito Walter Benjamin eu acho um grande desafio porque é muito difícil de imaginar isso porém os autores que a gente citou aqui eles já são muito mais digamos assim íntegros nesse sentido de que eles sabiam muito bem onde eles não que o Walter Benjamin não soubesse mas que eles tinham uma coerência interna muito mais muito mais objetiva né então e ele não tinha problema por exemplo vocês lembram quando a gente estava analisando a parte do das teses sobre o conceito de história ele pega coisas do Carl Schmitt e o Carl Schmitt ele era um dos ideólogos do Estado nazista vocês estão entendendo então não tem tempo ruim com ele tudo vai é a política ele nesse sentido é um ecletismo assim que a própria palavra ecletismo ela é difícil é como uma alegoria você não consegue estabelecer um significante você não consegue estabelecer um processo de significação tão rapidamente resiste né resiste a um processo de significação é uma coisa muito impressionante né obviamente se você perde um texto um texto especificamente como esse do Hashish eu sinceramente eu não li muito eu li esse texto muito mal é uma leitura meio antiga minha mas sobre o texto do Hashish essa questão da aura é uma questão que por exemplo é só se pensar se nesse texto ele fala um pouco da aura no texto da reprodutibilidade técnica ele vai celebrar o fim da aura né que acabou a aura por causa da industrialização da cultura o que todo mundo viu numa chave negativa ele vai lá e fala sim tem a chave negativa mas isso também abriu oportunidades que antes nós não tínhamos por conta da aura da obra de arte da unicidade da integralidade da obra de arte então é um preceito completamente metafísico de você imaginar uma aura pra qualquer coisa e ao mesmo tempo o cara me vem com com o materialismo dos mais mecanicistas que é o determinismo o determinismo mecânico da reprodutibilidade técnica e que é genial é um funciona porque de fato há níveis de semi-plausibilidade pra qualquer tipo de coisa se a gente for parar pra pensar porque a coisa ela tem uma uma validade local e uma verdade parcial então de fato se você for parar pra pensar o folhetim o formato folhetim você pode estabelecer uma uma determinação chapada mecanicista na 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 condição de produção daqueles romances que saem no folhetim no enredo e na forma literária você tem uma uma conexão direta um materialismo determinista assim é só é só você verificar ali funciona pra outras coisas não vai funcionar mas ali por exemplo por exemplo como ele vai finalizar um capítulo tentando já puxar o Oliver Twist é isso como ele vai tentar te puxar pra você continuar lendo o próximo número que sai em folhetim então é a relação de produção determinando a própria obra de uma maneira muito mecânica então é isso que eu tô te falando Leonardo eu diria que tem tudo inclusive o materialismo vitalista ali no no Walter Benjamin professor só queria agradecer pelo curso maravilhoso muito obrigado Marcos Apolinari fique bem foi incrível ai que bom Eduardo espero ainda ter outras oportunidades ok não vou ler o pessoal me elogiando não vou ler no 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 vídeo pra gravar eu sou muito tímido obrigado Eduardo Marcos Alexandre Alves professor quero agradecer pela experiência também pelo material disponibilizado que de nada fique bem que bom supleira exploração da força de trabalho exatamente que sai dos países dependentes e periféricos e tomaria conta de toda a contradição entre capital e trabalho no mundo verdade Fernando isso é uma coisa muito importante nos países periféricos semiperiféricos subdesenvolvidos e dependentes também há essa questão uma das maneiras de você driblar a lei tendencial da queda da taxa de lucro é a supleira exploração acentuada nos países periféricos e subdesenvolvidos e dependentes por exemplo imaginem um país como o Brasil um país como o Brasil ele todo praticamente ele existe na costa na costa na costa Brasil praticamente a população ela está na costa na costa no litoral ele se desenvolveu assim porque é um país de escoamento é para mandar para fora é uma economia que ignora o fato ignora o fato de que há homens e mulheres que comem aqui e é uma economia completamente voltada para abastecer os grandes centros notadamente a Europa os Estados Unidos e agora o aquele aquele miolo asiático né então é isso também é uma das maneiras de você contornar a lei tendencial da queda de taxas de lucros porque você acentua a superexploração né para você garantir alguma estabilidade social e política nos países centrais né o o trabalhador num país dependente subdesenvolvido ele não consegue se reproduzir como trabalhador nos mesmos moldes que um trabalhador na França ou na Alemanha com o salário o mesmo salário que é pago para produzir um carro aqui ou um carro na na Citroën lá na na França por exemplo lá o trabalhador consegue se reproduzir como trabalhador e também porque tem um mercado interno aqui isso daí já é muito mais difícil complicado para não dizer quase inexistente pensando proporcionalmente né no no na na quantidade da população né no número de habitantes né que tem o país e os que conseguem alcançar esse patamar então muito bem lembrado Fernando Oriente falando sobre a superexploração da força de trabalho a categoria desenvolvida pelos pelo pessoal da teoria marxista da dependência né Julia Pascoal acho que isso que você traz sobre a revolução ser dolorosa sobre a queda de uma ordem social ser morte mesmo para que haja um futuro diferente é uma coisa que precisa muito chegar na esterda esse argumento oportunista reformista de que não dá para mudar radicalmente porque vai ocorrer muita morte é uma auto sabotagem porque é como se agora o caos a morte das condições da vida da classe trabalhadora já não existisse de fato uma das a consciência de classe ela passa por um processo da tomada de consciência de que a manutenção do atual modo de vida é muito mais prejudicial gera muito mais contradições para elas para as pessoas do que a ruptura com essas com essas relações de vida isso é um dado da consciência de classe da consciência de classe é essa tomada de consciência de que o modo como está não dá para continuar e qualquer coisa é muito pior do que o que tem agora então essa linha tênue da política e que você vai tentando criar artifícios para evitar que esse embate aconteça uma das razões pelas quais nós podemos imaginar que um energúmeno como o Bolsonaro ele tem dificuldades para o projeto dele de ditadura etc aqui no Brasil você não tem uma classe trabalhadora organizada independente aqui a classe trabalhadora ela defende o partido a classe trabalhadora organizada é claro estou falando da massa da grande quantidade de pessoas que está mais desorientada do que qualquer outra coisa e é muito grave a situação do Brasil é muito mais grave que de outros países porque em países países como mesmo podemos pensar nos Estados Unidos na França mas também aqui países aqui próximos como Chile Argentina você não tem uma cooptação tão grande da sociedade civil como aconteceu no Brasil né a dinâmica de cooptação que o que o partido dos trabalhadores teve seguiu durante esses anos de cooptação de lideranças sindicais de movimentos populares de intelectuais etc é é muito grave porque causa um nível de despolitização um esse blackout que a gente está vendo aí né que é que é muito triste é um clima mesmo de fim de feira assim não tem mais de onde tirar nada porque foi só o PT sair da 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 posição do executivo que o pessoal as pessoas eu vejo algumas pessoas tentam falavam tanto assim com tanta tanta tranquilidade que hoje em dia elas não elas não conseguem articular minimamente elas não conseguem ter um mínimo crítico né um viés crítico hoje em dia no nosso país né porque se acostumaram né se habituaram a um a um estado de coisa uma ilusão e que vão querer retornar né esse estado de coisa de ilusão e tal é um nível de cooptação assim que é é absurdo né e a gente está vendo o preço disso né vários institutos de direita o ataque sistemático das universidades a educação etc 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 tudo isso tem um lastro na realidade porque senão não pegava tão tão forte a gente tem um grande lastro é um trabalho muito muito forte então aqui não tem nenhuma por enquanto ainda não se apareceu uma oposição né de professor muito obrigado pelo curso foi uma oportunidade incrível participar vou indo abraço tchau Suelen Ingrid Giovanna tchau tchau que bom Leonardo ah que bom é não Leonardo olha eu acho que se eu se tivesse interessar por um autor joga fora esse Schopenhauer da vida Nietzsche mentira estou brincando ler e tal mas se eu fosse você eu me concentrava mais no Benjamin eu acho que o Benjamin é mais interessante se você gosta dessas coisas né mas porque o Benjamin ele também ele dialoga muito com a teoria da tragédia né a teoria do trágico então é um autor muito bacana né e ele não ele tem um olho cá um olho cá né como é que a minha mãe falava um olho no padre e outro na missa sim 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 Nicole professor obrigado pelo curso fique à vontade Andressa ok ok Vitor Denise Fernanda ai que bom obrigado Fernanda então é isso gente se vocês não tiverem mais nada para comentar a gente já está aqui há bastante tempo eu não quero mais cansar vocês que bom bacana é para mim foi uma coisa foi uma experiência muito boa também um pouco cansativa né dez aulas assim para mim para vocês também né porque às vezes estar na frente do computador é um pouco cansativo mas eu agradeço muito a presença de todos vocês né terem participado o retorno de vocês sempre falando coisas muito generosas sempre frases de incentivo muito boas muito bacana muito obrigado mesmo por terem participado saibam que que eu faço questão de participar desses cursos de de inverno verão aqui na Flash sempre não apenas por uma questão de divulgação do meu trabalho mas também porque eu acho que também é o mínimo né que a gente pode fazer eu ganhei uma bolsa né o mínimo de de atuação política também eu acho que é o mínimo do mínimo e eu sempre faço questão de participar também porque além de ter a oportunidade de divulgar meu trabalho conhecer pessoas fazer o mínimo de atividade política tal discutir algumas coisas interessantes eu acho que é o mínimo também pelo pelo que eu pude ter acesso né na universidade pública né de maneira gratuita e que eu espero que continue existindo né apesar dos pesares e das perspectivas não serem das mais animadoras muito pelo contrário né que provavelmente nós estamos naquele momento de exceção né de real exceção quem sabe né aquele momento de colapso né do sistema né bom basicamente é isso um beijo um abraço todos vocês fiquem bem espero que vocês aproveitem a leitura de tudo que a gente discutiu aquilo aqui né se quiserem rever os os vídeos eles vão estar disponíveis no no google agenda e no e no youtube tudo bem então é isso um beijo um abraço para vocês até a próxima tchau 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 tchau